cuja vindo cuja se hoje tem campeada, tem filho, tá meu filho, meu tom toque áudio, toque áudio, cuja na vida, não vamos brincar em serviço não cuja posso ir embora cuja aqui é G15, G15, esse não é vídeo antigo não, esse é vídeo de hoje dale 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 cuja 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 dá o tom isso é diferenciado papai, isso é diferenciado cuja, se tem campeada tem vídeo né o povo quer áudio isso garoto você está agarrado comigo parece que nasceu o gêmeo comigo cuida a sombra cadê cuida na vida não brinca não